Não quer nem experimentar. Bate palminha, bate! Que delícia! É, Deus há de mandar outra menina pra usar esse tanto de roupa, né filha? Quem é que tá de mesversário hoje e vai comer pela primeira vez a panquequinha de aveia? Gente, socorro. Era pra ter sido uma panqueca isso, só que eu coloquei na panelinha que gruda o fundo e esqueci de colocar óleo embaixo. Achou? Aconteceu um desastre, não é mesmo? Olha a fome dela, só que tá quente, filha, a mãe vai esfriar, peraí. Pronto, meu amor, pode comer. Não quer comer? Come, experimenta. Ah, meu Deus. Ai, que gostoso. Vamos resgatar aquela que você jogou aqui embaixo. Cadê? Ai, que gostoso, mãe! Hum, muito boa essa panqueca. Ela joga a metade pra fora. Muito boa essa panquequinha. Nove meses da minha princesa comendo a primeira receita. Agora com nove meses já dá de comer receitinha, dá de comer bolinho. É, aham. Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Vou gravar vlog hoje. Que é o dia de mesversário, de nove meses da Cecília. Mas hoje a gente não vai fazer a festinha de mesversário dela. Vai dar uma atrasada que a gente vai fazer domingo, que vai ter minha família aqui. Vai vir minha tia, meu tio, meus primos. Aí a gente vai fazer no domingo. E aí a gente chama os tios do Bruno também, o tio do Bruno, a tia. Tô na função com a Cecília porque, assim ó, virou uma chavinha que ela simplesmente não quer mais comer nada. Não quer mais comer. Porque fruta vai que é uma beleza. Agora, comida, janta e almoço, assim, feijão, arroz, macarrão, carne, ovo. Nada ela quer, gente. Ela só quer comer fruta. Parece um passarinho. Não quer mais comer comida. Então, assim, eu sei que é fase, né? Ela tá com nove meses hoje. Eu tento oferecer pra ela alimentos de diversas formas, assim, alimentos diferentes, com várias apresentações. Assado, cozido, grelhado, enfim. E ela não tem sido muito fã de comer comida. Mas eu sei que faz parte, que tá tudo bem. E aí hoje de manhã eu fiz, que era pra ser uma panqueca, né? Eu até ia fazer como se fosse um bolinho de mês-versário, mas... Fuá, fuá, fuá. Não deu certo. Mas agora ela tá comendo. E isso que importa. Não vamos comemorar muito que logo ela não quer mais. Mas por enquanto tá comendo. Tá gostoso esse papá. Tá gostoso. Mãe não colocou nem babeiro hoje, né, meu amor? Nove meses e um total de zero dentes. Vem! Chama as titias pra tomar café com você. Vem! Eu que já tinha tirado o pijama, voltei a colocar o pijama pra amamentar a Cecília. Porque é muito frio, gente. Aí eu coloco a blusa embaixo e aqui eu abro o pijama pra amamentar. Fica mais fácil. Porque se eu tô com blusa toda fechada, eu tenho que erguer aqui em cima, né, pra amamentar. Inclusive, esses sutiãs de amamentação é uma tristeza, né? Tô de sutiã, mas sempre fica o mamilo aparecendo. Faz ciência. Aí eu voltei a ficar com o pijama. Tá quentinho. Gente, já tá frio. Mãe tá um frio. Tá cinco graus hoje aqui. Cinco graus. Aí a Cecília tá brincando. O que é, meu amor? Aqui na brinquedoteca dela. Aqui tem roupa pra secar. Até queria colocar no sol essa roupa. Liguei o ar-condicionado aqui da Cecília. Liguei o ar-condicionado aqui da sala. Que tá congelante, né, filha? Tá muito frio. Aí ela tá aqui brincando. E eu vou começar o almoço. Que de tarde a gente tem fotinhas pra ir fazer. Então... Né, pinceja? Tem fotinha pra fazer? Então, já quero deixar tudo pronto. Nessa da Cecília não tá comendo nada, fiz um caldeirão de sopa pra ela, que eu sei que ela gosta de sopa. Coloquei macarrãozinho, vagem, cenoura, batata, batata salsa, abobrinha, milho, ervilha. Tem de tudo. Do franguinho. Vamos ver se ela come, gente. Porque, olha, tá difícil. Ó, gente. Não tem jeito. Fica assim. Não quer nem experimentar. Ó, o prato tá aqui inteiro. Não tem jeito, filha. Não quis nem abrir a boca pra experimentar a sopa. Dias e dias. Ainda bem que essa semana a gente tem pediatra, já vou levar na pediatra. Mas eu sei que é normal, né? Na introdução alimentar é assim mesmo. Mas que dá um desespero desses bichinhos não querem comer, dá. Gente, eu vou falar assim mesmo, porque a Cecília tá dormindo a segunda soneca, e eu prefiro falar assim do que deixar passar. Eu fiz ela dormir antes, aí a gente foi lá, brincou, ela não quis almoçar de jeito nenhum, não quis nem provar a comida. Fiz leite na mamadeira pra ela, ela nunca mama mamadeira de dia, nunca, nunca, nunca. Mas hoje, como ela não quis almoçar, eu dei mamadeira de dia. Ela tomou uns 100ml só, bem pouco. E agora tá aqui, mamando no peito, pra fazer a segunda sonequinha. Então, temos tido pouco sucesso na alimentação. Esses últimos dois dias, eu percebi que ela não tá querendo comer. E o sono dela também, tá um sono bem extenso. Ela tem feito sonecas de uma hora e meia, duas horas. E a sonequinha dela sempre foi de 40 minutos. Então, eu sinto que ela deve estar em algum salto de desenvolvimento. Provavelmente. Hoje ela faz nove meses. Então, possivelmente, é algum salto mesmo. Nem falei pra vocês, mas viemos fazer as fotos da Cecília de nove meses, aqui no estúdio da Caju. E o primeiro cenário vai ser de girassol. Gente, não aguento. Tchau. 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 Voltamos das fotos. Voltamos das fotos e hoje eu tô gravando esse vídeo meio picotado, né, gente? Não consegui gravar muito detalhe pra vocês, mas é o que tá dando, né? Pitoquinha tá aqui. Minha roupa não foi estendida lá fora porque começou a fechar o tempo, ficar meio nublado. Eu fiquei com medo de sair pras fotos e chover. Eu falei, ai, fica a roupa aqui dentro mesmo. E é bom que a gente tem um espaço bem grande aqui, então não atrapalha. Minha pitoquinha tá aqui. Não quis saber de comer até agora. Eu fiz um cafezinho pra mim. Vou comer com um pãozinho de queijo que eu comprei no mercado. E aí vou fazer a última sonequinha da tarde dela. E vocês viram as fotos não, os vídeos, né? Porque as fotos ainda não temos. Eles vão mandar pra eu escolher e depois que eu escolho. Mas eles entregam impressas as fotos e eu não sabia. Ai, quero só ver. Ai, gente, olha essas fotos do mês passado se eu aguento essa criança. Olha isso. Muito perfeita. Muito, muito, muito perfeita. Todas as que a gente escolheu de oito meses. De ab... Ah, não, gente. Olha isso. Se não é muito perfeita. Filha, você é muito maravilhosa. Eu não te aguento. Olha isso. Meu Deus, e que perfeição, mamãezinha. Muito linda. Ai, eu escolho mil e novecentas fotos, né, gente? Eu escolho muitas porque não tem, não consigo. Como é que escolhe? Pouca foto dessa menina. Olha as de arraiá, gente. Coisa mais princesa. Ai, meu Deus. Ah, essa daqui, pessoal, minha mãe vai ver, vai querer uma. Meu pai vai ver, vai querer outra. Vai uma pra casa de cada avó. Coisa mais rica do mundo essa menina. Princesa. Quem que já dormiu a última sonequinha? Cinco e pouco da tarde, a bonita acorda. Por que você está comendo a fralda, filha? Está limpa, mas vamos deixar para usar de noite? Vamos. Vamos dobrar a sua roupinha? Que você estava usando a roupinha. Não, quero saber a da fralda. Vamos descer e brincar. Guria, 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 guria. Guria, guria. Ai, que gotoso, mamãe. Delícia, delícia. Ai, que delícia. Esse papai que a mami fez para mim. Gotoso, gotoso. Gotoso, gotoso. Ai, opa, Lelê. Que delícia, mamãe. Muito gostoso esse papai que você fez. Hum, bocão de zacalé. Ai, que gostoso, minha vida. Não colocamos nem babeiro. Vai sem mesmo, né, filha? Ai, que gostoso. Não acredito que essa menininha está comendo. Nem acredito, nem acredito. Muito delicioso. Minha passarinha está comendo frutinha. Minha passarinha está comendo frutinha. Haja sabão para lavar suas roupas depois. Opa, Lelê. Grande, né, filha? Muito bem, bota para fora. Eu seguro, né? Eu seguro? Solte. É só para supar. Ai, a mãe vai te dar sem o bagaço, que daí tu consegue engolir. Pronto, tô, 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 tô. Ai, que delícia. Opa, meu amor. Pode comer esse. Pode engolir. Eu dou. Calma, estou dando. Estou dando. Vou dar tudo para você. Chegou a hora da rotina noturna da princesa. E, gente, a Cecília está com uma assadura no bumbum. E eu vou usar aquelas receitas de vó de colocar maisena na água do banho, da banheira. Vamos ver se vai dar certo, né, filha? Curar a assadura do bumbum. É, está aberta, amor. Olha aí, ó. Ixi, acho que não é uma boa ideia você pegar. Vamos tomar banho? Vamos. Bom dia. Já estamos no dia seguinte. Estamos o quê? Gêmeas de roupinha. Eu e a minha pituquinha estamos igual hoje. Né, meu amor? Esse cabelo. Tudo despenteadinho. Tudo despenteado. Que tem alguém já querendo dormir a primeira soneca. É. Uhum. A gente está gêmeas. E quem é que está aqui em casa hoje, filha? Conta para as titias. Ó, ó o sono da criança. Ó o sono. Conta quem é que está aqui em casa hoje. A Débora está aqui em casa. Maravilhosa. Veio ajudar a gente a organizar as roupinhas da Cecília, né, Débora? Desde que a gente mudou, eu ainda não tinha conseguido organizar, assim, 100% as coisinhas dela. Por tamanho. Por tudo. E aí a Cecília... Opa, filha. Olha lá a Cecília dando tapa no celular, né? Filha, deixa a mãe filmar a tia Débora. E aí a gente não tinha conseguido ainda organizar tudo aqui em casa. e eu estava precisando de ajuda. Falei, não, pelo amor de Deus, Débora, vem salvar a minha vida. E aí eu vou fazer um Reels lá no Insta. Vamos lá seguir tanto a Débora quanto conferir o Insta que eu vou gravar. Do antes e depois do milagre que ela está fazendo aqui no nosso quarto. Porque é só um milagre para dar jeito em tanta coisa, viu? Pelo amor de Deus. Tem muita coisa, né, Débora? Tem muita coisa. É muita roupa linda dessa princesa. E a Cecília, ela tinha um enxoval todo de verão. E agora a gente teve que comprar roupa de inverno, então ela acabou tendo enxoval de verão e inverno, né? Do mesmo tamanho. Então acabou que tem muita coisa. Aqui a gente tem a Márcia, que veio ajudar a gente também. Está aqui dobrando os cobertores da Cecília, dando um jeito. E aí depois eu vou gravar para vocês como é que vai ficar o final. Porque estou ansiosa, viu? Tem muita coisa para arrumar, mas está ficando tudo incrível. Na verdade a Débora já veio... Sexta-feira tu veio, né? Isso. Ela já deu assim 80% sexta-feira e hoje veio dar só um carinho final. Terminar aqui os cabides, depois organizar o maleiro. Aqui as decorações da Cecília também. Vai ficar lindo. Tem muita roupinha, hein, garota? É, Deus há de mandar outra menina para usar esse tanto de roupa, né, filha? Deus há de mandar a mana para usar esse tanto de roupa que você tem. Olha só. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri